Tem bronca também do morador do bairro CPA3, aqui em Cuiabá. O que é que tá acontecendo no CPA3? Vamos ver, solta aí. Bom dia, aqui no CPA3 ainda continua esse lixo aqui, ó. Já pedimos já para os órgãos competentes para ver se tomasse providência de limpar aqui. Já tem cinco meses, já vai fazer seis meses. Olha o Matagal que tá aqui, ó. CPA3 Setor 1. E essa escola aqui, Almira também, Amorim, que tá abandonado, pararam as obras. Aqui perto do CRAS, do CPA3 Setor 1. Olha, e eu sou obrigado aqui a ler por meio de nota. A empresa Cuiabana de Limpeza Urbana informa que será enviada uma equipe ao local para verificar se o terreno é particular ou público. sendo particular, a Secretaria de Ordem Pública notificará o proprietário para realizar a limpeza. Se for uma área pública, o terreno entrará no cronograma de limpeza da Limpurbe. Mas nós queríamos saber qual é o cronograma, né? Porque o povo não aguenta mais. Agora, deixa eu dar uma ideia aqui, rapidinha, aos vereadores aqui de Cuiabá. Porque não sei se existe. Se existe, vocês podem me mandar a lei aqui que eu faço questão de mostrar. Mas se não existir, que tal vocês que estão legisladores e fiscalizadores do município de Cuiabá? Não sei se existe essa lei. Se existe, eu quero... Não sei o Lucio Sorge, pode até me ajudar, que ele está chegando agora. Por que não faz uma lei onde, sendo terreno de propriedade particular, e o dono não faz a limpeza, a Prefeitura faz e manda a conta para o cara no IPTU, velho? Manda a conta para o cara no IPTU. Cada limpeza manda a continha. Olha, no ano de 2024, nós fizemos seis limpezas do seu terreno. E as seis limpezas, para o ano que vem, vão custar tantos reais a mais do seu IPTU. Pronto, é só criar lei. Gente, quer pegar o povo? Quer pegar esses caras que querem ter terreno e não querem cuidar? Sabe o que você faz? Você pega na parte que mais dói. Qual é a parte que mais dói no cidadão, na cidadã? É no bolso. Então, que tal montar aí um projetinho de leis vereadores para a cidade de Cuiabá? Eu vou para um rápido intervalo, volto já.